E aí galera, tudo bem? Hoje na TV AssiCity nós estamos aqui na Feirinha da Noite para conversar com o pessoal, conhecer o que as pessoas encontram aqui na Feirinha da Noite, que é toda terça-feira. Que além da feirinha, que tem essas delícias, várias comidas maravilhosas aqui, tem a galera vendendo muitas coisas também, como brinquedos e outras novidades, sem contar do show maravilhoso que acontece aqui, que é um entretenimento para o pessoal. A Feirinha da Noite acontece, onde era o antigo terminal de circular, que o pessoal utilizava aqui na cidade. A gente vai conhecer um pouquinho desse espaço e você vem comigo. Vamos lá? Vem Paulo, vamos lá conversar com o pessoal. Deixa eu conversar com esse aqui, conta para mim, você trabalha aqui na Feirinha da Noite? Nós temos o Churros 4 Estações aqui. A galera gosta dos churros? Sim, perfeito. O Churros 4 Estações é um churros gourmet, tá? E foi uma boa iniciativa dessa feira aqui, que foi promovida para nós. E também já aproveitando, né, nessa matéria, a gente até está carente de uma nova feira também, à noite, noturna, e o pessoal tem conversado aí a respeito. Estamos estudando a respeito de mais uma feira para enriquecer também, né, até a cidade. Isso é uma parte, assim, que os ambulantes, praticamente, a gente está tendo que sair bastante também em eventos para fora. Sendo que a gente pode ter mais um evento à noite aqui também, né, uma feira noturna. A gente está vendo ali de trás dos camelódromos ali, se assim der certo, a gente vai... E vem bastante gente aqui. Eu vi que agora esse horário, ó, como é horário de verão, é feirinha da noite, mas a gente está num horário mais claro, né. Então, assim, é o horário de verão, mas é a feirinha da noite. Eu sei que o pessoal está chegando agora, mas, Lota, à noite ou não? Sim, sim, aqui, normalmente, o horário pessoal sempre vem um pouquinho mais tarde. Mas está uma feira bem aquecida, né, tem várias modalidades, tem comida, vários tipos de comida, brinquedo, enfim. Então, a feira é bem aquecida, a feira está bacana, um showzinho à noite, né, uma música também, ao vivo. Isso aí ajuda também no desenvolvimento da feira, né. Então, a gente vai aproveitar agora e conversar aqui do lado, né. A gente vai mostrar, galera, aqui, porque tem uma pessoa que estava oferecendo um delicioso doce ali pra gente. A gente vai experimentar, mas eu tenho certeza que o Churrus vai fazer sucesso. Combinado? É isso aí? Vamos curtir, então? O Braguinha está aqui do meu lado. O Braguinha é pequenininho, mas ele tem um coração grande e ele tem esse coração que consegue organizar tudo isso aqui, né, Braguinha? Exatamente. Foi uma ideia do Zé Fernandes, nosso prefeito, de fazer uma feira nesta, aqui nesse, praticamente, é um terminal de ônibus que foi, te levado pra avenida, uma parte, a parte ficou aqui. Então, ele queria brindar o pessoal da região com alguma coisa e polamos essa feira, que é sucesso, é uma feira que pegou muito bem. O Braguinha, conta uma coisa pra mim. Quantas pessoas passam em média aqui nas terças-feiras de feirinha? A média é de 1.500, 1.300 pessoas é a média, mas é a única feira em Assis que não é paga, é uma feira gratuita. Mas a pessoa tem que fazer comigo um cadastro, dar os dados, tudo certinho e tem as normas, né, pra ser cumprida pelo pessoal que participa da feira. Tudo tem uma organização aqui e é você, junto com o pessoal, que encontra o local pra cada um ficar, né? Exatamente. É feito o cadastro, a gente vê a localização, mostra pro feirante e se ele concordar, achar que tá legal, ele vem e começa a trabalhar, vender seu produto. E, logicamente, com o tempo a gente vai mudando de lugar e melhorando as condições pra ele. Mas a intenção aqui é fazer uma vez por semana e manter a feira dessa forma, porque a qualidade dos feirantes, a qualidade dos produtos aqui comercializados é excelente e é o que satisfaz a região toda. E o que que tem aqui? Tem as frutas, tem o pessoal aqui, que é muito legal que a gente vê, que é o pessoal que vende e também faz a parte de troca de alguns objetos aqui, tem o pessoal da comida e alimentação. O que que mais tem aqui na feirinha? Então, nós temos uma variedade muito grande. Essa feira do rolo, que você falou que é a base de troca, que fica aqui na avenida, ela é da Prumar. A Prumar, todo domingo, faz lá a feira do rolo. Então, a ideia do Zé Fernandes era que a gente unisse as três feiras de Assis aqui no Mercadão. E isso aconteceu, uma parte da feira livre, uma parte da Prumar e uma parte da feira do rolo. Então, nós temos aí, na linha de alimentação, churros, crepe, pastéis, bolinhos de milho, espetinho, quer dizer, uma variedade grande. E com artesanato, confecções, roupas, é bem variado, os produtos é bem variado. E olha só que eu encontrei o Emerson, secretário municipal de cultura da nossa cidade, né Emerson? Vocês também estão ajudando bastante com o show, com tudo que está acontecendo aqui, né? Vamos acompanhando até lá, vamos lá conhecer um espacinho do palco? Vamos lá. A Secretaria de Cultura participa aqui da feira da noite, todas as semanas, onde nós disponibilizamos com a parceria do meio ambiente um palco e o som, para que os artistas da nossa cidade possam ter um local para se apresentar. Daqui descobrimos várias bandas boas que a cidade possui. Então, cantores, DJs, né? Enfim, diversos artistas já passaram da 30ª edição da Fira da Noite. Então, toda semana, toda terça-feira, quem quiser participar, apresentar nos palcos, pode fazer inscrição comigo lá no teatro. A gente preenche uma ficha, faz um cadastro e os artistas podem mostrar o seu trabalho, para que em outros eventos da Secretaria, ele também tenha a oportunidade de participar do aniversário da cidade, de um palco da FICAR, enfim, de todas as atividades que a Secretaria executa, essas pessoas cadastradas vão poder estar mostrando o seu talento, o seu trabalho. E sem falar que a feira também aqui contempla o artesanato, que é importante para a cidade. E esse local era um local que estava praticamente abandonado, com a parceria da Secretaria de Obras, nós melhoramos a iluminação, demos oportunidade para que os feirantes, o comércio local, tivesse um fomento melhor. Enfim, vários segmentos, não só na cultura, como no comércio e no espaço, o que é importante, esse espaço para o município, a história da cidade está aqui, né, desde os primórdios do surgimento de Assis, o Mercadão já faz parte da história do nosso município. Então, é um local que recebeu melhorias, recebeu adequações, que permitiu que acontecesse essa feira, que a cada semana aumenta mais, tem mais número de participantes. Então, é um local bacana para você trazer a sua família, um ambiente familiar. Com certeza, é aberto, né, é gratuito, você pode vir com a sua família, participar, assistir um show, comer um lanche, enfim, levar uma verdura fresca para casa. Então, é importante que fomente todos os locais que fazem parte, históricos, do município. E também já agregamos um pouco de música, um pouco de entretenimento e cultura também, não só entretenimento, porque música é cultura, né, faz a gente refletir, pensar e abrir os olhos diante de toda essa realidade que a gente tem, que é a nossa vida. Aproveitar, né, o que tem de melhor aqui, né, Emerson? Com certeza, e curtir uma boa música e poder participar aqui desse evento, que ocorre todas as terças-feiras e os shows começam normalmente às 18 horas e vão até às 22 horas. Bacana, então, Emerson, a gente vai dar mais uma olhadinha em tudo aqui, vamos aproveitar, apreciar e quem sabe também depois comer, né, alguma coisa deliciosa que essa feira prepara para nós, né, Emerson? Com certeza, eu já vou lá pedir o meu pastel. E o que você mais gosta de comer aqui? Pastela e coxinha. Coxinha? Sim, coxinha. Viu, deixa eu aproveitar e perguntar aqui, você vende do que aqui na feirinha? O que mais você tem que sai mais aqui? Derivados de milho. Gente, vocês gostam? Ó, coxinha de milho, bolinho de milho frito, o que mais? Paponha, bolinho frito, coxinha, derivados. Faz tempo que você participa aqui? Desde que começou. A galera gosta ou não? Como que é? Ah, gosta. E é muita gente que vem comprar aqui? Vem, à noite, bastante gente. Você só vende aqui ou você tem outros lugares também? A gente vai andar para o mar de vez em quando. Ah, é? Então vamos conhecer um pouquinho mais da feirinha? Opa! Depois eu vou vir aqui experimentar, hein? Eu quero só ver se esse bolinho de milho é gostoso mesmo, hein? Pode vir que é feito com carinho. Tá com cheiro, né, Paulo? Vem com carinho. Vamos lá, então. Vamos conhecer aqui, ó. Vamos conhecer onde eu tinha falado para vocês, que é esse nosso amigo aqui, ó. Que além dele ser nosso amigo, gente, ele deu um doce maravilhoso para a gente, sem contar na deliciosa bolachinha de nata. Vamos conversar. Conta para mim, o senhor gosta mais do que daqui? Do que eu gosto mais daqui? De tudo, né? De tudo, velho. Você gosta de doce? Gosto. Ou mais o salgado? É bom, mas para mim é salgado. E esses doces maravilhosos aqui? Panetone? Também é bom, também gosto. Opa, então vamos perguntar. Ô, Lídia, você veio comprar o pão, mas você gosta do doce de abóbora também? Eu gosto. Esse pão aqui é um pão do que que você gosta? Esse é pão integral. Pão integral. Então você está fazendo uma dieta ou não? Não, eu não estou bem fazendo uma dieta, mas tudo que não faz mal, a gente procura comer. Ah, então tem que aproveitar tudo aquilo que faz bem, então, né, Lídia? Isso. E o que você mais gosta quando você vem aqui na barraca do nosso amigo? É o panetone dele. Estou aqui há uns dois meses e meio, três meses. Ah, é? E o que mais? Eu sei que você gosta de vender, mas tem algo específico que você gosta aqui também, né? O carro-chefe aqui é o pão caseiro, o pão integral, né? Foi com o que eu comecei aqui, né? Depois fui introduzindo chocotone, panetone, as bolachinhas de nata, né? E é tudo coisa que eu faço por prazer, sabe? O prazer é meu em fazer isso aí. Ah, você faz por gosto mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto de fazer. E o pessoal está indicando, não? É, eu acredito que sim, porque sempre volta os mesmos clientes e volta outros também, né? Indicado por aqueles que levaram, né? Então, eu fico contente. Música Música Legenda Adriana Zanotto